Bem-vindo ao canal PadaWanPlay, quem fala com vocês é o PadaWan aí galera, estou atrasando mais um desafio de Fortbyte, dessa vez eu ganhei aqui o Spray Robô finalmente, acessado com o Spray Robô e uma fábrica de robôs, é um pouco antigo esse Fortbyte, mas finalmente eu tenho, já até botei aqui meus favoritos, olha lá, incomum Spray Robô, então vamos lá na fábrica de robô e vou mostrar para vocês onde é que fica e vamos tentar aqui na Equipe do Múltiplo, beleza? Se estivermos no ar voando, decolado, eu volto. Decolamos já aqui, infelizmente saímos do lado certo, já vamos cair aqui, eu vou dizer para vocês onde é que está, está aqui no quadrante H3, vamos lá, quadrante H3, é só você pular aqui na fábrica de robô, é bem rapidinho isso daqui, não tem mistério, atrás da parede, você vem aqui, você vai cair aqui, olha, ele está aqui, olha, cadê o bichão? Olha ele ali, é ali, está rodando ali? Olha ele aqui eu acho, deixa eu ver, não, ah, ele está aqui nesse cantinho aqui, olha ele aqui, que belezinha, todo ali para mim, olha, que beleza, show, esse aqui foi muito fácil galera, esse aqui foi muito fácil, assim, foi muito fácil agora, mas ele, você precisa ter o Spray do Robô, esse aqui é o problema, e eu não tinha, então, agora eu tenho, Fortbyte, Spray Robô, desbloqueou, pegou, thumbnail, show, vamos pegar, 52, show de bola, agora sim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas demais redes sociais, tamo junto, deixa seu like aí, valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau.